O fato de ter passado uma vez por uma situação difícil, não é uma vacina. Quem teve sarampo não tem de novo, né? Quem teve angústia tem de novo. Virá outras. Virão, virão. Muitas outras. Porque não depende só da gente. Eu dizia antes, eu não sou uma maquininha regulada. Ó, aperta esses botões aqui que tudo vai dar certo. Não. Não. A minha fragilidade não depende só de mim. Eu não vivo sozinho nesse mundo. Talvez o que depender de mim até me esforce muito para dar tudo certo, para não fazer nenhuma bobagem, para não pecar. Nós temos que acreditar nisso. Do mesmo jeito que você tem boa intenção no seu coração e na sua cabeça, você tem que acreditar que as pessoas também têm boas intenções. Mas que só isso não basta. As pessoas fazem as coisas e às vezes até nos ofendem. Não porque elas queiram nos ofender. O grande problema de um coração ferido e machucado é que a pessoa concentra em si mesma. Ou não obedece a essa ordem que está aí. Guarda o teu coração. Guarda. O teu coração é a coisa mais preciosa que tens. Meu filho, guarda o teu coração. Essa palavra de ordem absoluta no versículo 23. Guarda teu coração acima de todas as coisas. Porque dele brotam todas as fontes da vida.